De volta ao nosso Cidade Alerta, de volta ao programa que tem compromisso com você. Olha, pra você que mandou a sua mensagem, pra você que mandou a sua foto ainda há pouco, aqui na promoção da Universo Store, agora eu vou dar pra você três peças de roupas. É um presente do Cidade Alerta pra você aí, tá? Três peças infantis. Vamos ver? Quem é que mandou foto? Coloca aqui no telão que eu quero saber. E quem é que vai ganhar? Tá aqui, olha, enche a tela. Deixa eu mostrar. Olha que criança bonita, com um sorriso lindo, hein? Essa aí que está aparecendo na foto, gente, é a pequena Stephanie. Ela fez até a pose, a mãozinha aqui assistindo o Ferraz. A mãe dela é a Vânia Lima e essa é a Stephanie Lima. Acaba de ganhar três peças da Universo Store Atacado, tá, minha amiga? Parabéns. Linda a pequena Stephanie. E eu espero que seja uma ajuda aí pra vocês, ok? Continuem acompanhando o nosso Cidade Alerta. Olha, pra você de casa que quer fazer uma denúncia, quer interagir, tem uma história pra contar. Pra você, de qualquer canto do Tocantins, você pode entrar em contato com a minha produção. O telefone é o 992823640. 992823640. Eu quero conhecer a sua história. Quero ir até a sua casa. Quero contar a sua bronca. Afinal, é como eu digo, a sua bronca é a minha bronca. Mexeu com você, mexeu comigo. Muito bem, nós temos fotos das pessoas acompanhando o nosso Cidade Alerta nesta sexta-feira. Pra cestar com chave de ouro, pra você que vai ficar em casa na quarentena, assim como eu. Eu quero encerrar o programa mostrando o povo mais bonito do Brasil, do meu Tocantins. Tchau, gente. Até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri